Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o vídeo de perguntas que vocês têm vergonha de fazer. Vocês me fazem essas perguntas lá nos stories do Instagram e aí eu pego as perguntas lá, respondo aqui no vídeo, sem falar o nome de vocês, sem falar o arroba, parada totalmente anônima. O lance é não ficar com vergonha, então você pode pegar aquelas perguntas cavernosas que você tem aí, você tem, sei lá, vergonha de fazer pra alguém, pode me mandar que eu vou pesquisar e eu vou responder aqui no vídeo pra vocês, beleza? Então vamos lá. Antes disso, se você é novo aqui no canal, se você curte conteúdo de moda e cuidado masculino, você tá no lugar certo. Não tem outro lugar pra você aqui no YouTube, se não aqui no canal. Então se inscreve aqui no canal que é de graça e não paga nada, é só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Vamos lá, a primeira pergunta que eu recebi foi, é normal o cara ejacular dormindo na adolescência? Antes de responder essa pergunta é o seguinte, eu não sou nenhum profissional da área da saúde, então pra responder essas perguntas aqui, eu troco uma ideia com profissionais da saúde. Um deles é um estudante de medicina que tá no último período, praticamente no fim desse ano, vai ser um médico. Tem uma dermatologista, tem uma fisioterapeuta, que são todos meus amigos e aí eu vou trocando ideia com eles pra responder essas perguntas. Mas a parada aqui é tão anônima que nem pra eles eu mando o nome de vocês. Eu copio a pergunta ou eu digito ou eu apago o nome de vocês pra mandar pra eles, porque a parada aqui é séria. Se eu digo que não vou contar pra ninguém, não vou contar é pra ninguém, pode me fazer as perguntas, beleza? Então vamos lá, respondendo aqui. É normal, a pergunta né, que se é normal o cara ejacular dormindo na adolescência? O nome disso se chama polução noturna e isso é super normal acontecer tanto com homens quanto com mulheres. No caso, as mulheres não ejaculam, claro, mas elas ficam molhadas, então elas acordam com a vagina molhada. No caso dos homens, eles ejaculam mesmo e aí acorda, é aquele estrago na cueca que é um negócio, você tem que levantar, trocar a cueca. Eu espero que você faça isso né, porque fica até complicado continuar dormindo ali dependendo do nível que seja a polução noturna. E aí tem um motivo né, ah tá, beleza, agora o porquê que isso acontece? Existem duas vertentes, a primeira vertente diz que é um estímulo hormonal que tem início na adolescência, na puberdade e vai até a fase adulta. E a outra vertente diz que é uma produção excessiva de espermatozoide e aí meio que o corpo não teria como estocar e aí ele libera esses espermatozoides que foram produzidos. E aí essa liberação acontece à noite durante o sono, que é a polução noturna, que é o que a gente tá falando aqui. E aí não necessariamente o cara quando ele tem a polução noturna, ele teve algum tipo de sonho erótico. Pode ser que ele tenha tido sonho erótico e lembre, pode ser que ele tenha um sonho erótico e não lembre ou pode ser que ele não tenha tido sonho erótico nenhum. Ele só realmente aconteceu ali a polução noturna. O importante é você entender que isso é super normal, tanto se você é adolescente ou se você já é adulto, isso é normal. Isso quer dizer que teu corpo tá funcionando tudo certinho, então fica tranquilo aí. Segunda pergunta que eu recebi, qual tipo de cueca melhor pra não deixar volumão? Então galera, pra evitar aquele volume que às vezes fica nas roupas, existem dois modelos de cuecas, pelo menos as tradicionais, tá? Porque assim, existem vários modelos de cueca, inclusive tem vídeo aqui no canal que eu falo sobre isso, sobre os modelos de cueca, vou deixar ele aqui no primeiro comentário fixado. Mas vamos lá, vou falar só dos modelos mais tradicionais, beleza? Então, desses modelos mais tradicionais, dois modelos que são bons pra não deixar volume em roupa é a Sleep e a Sungão. São dois modelos que vão te ajudar. Porque acontece, só você ir pela lógica, pra não deixar volumão na roupa, o seu pênis tem que estar mais seguro, né? Ele não pode estar muito solto, muita vontade. Então o lance é você usar cuecas que vão apertar mais ele, entendeu? Vai deixar tudo ali compacto. E aí, dos modelos tradicionais, essas duas que eu acabei de falar aqui, são as que não vão deixar nenhum volumão, no sentido de, se você tiver com uma calça, uma bermuda, um short de moletom, tecido sintético pra treinar, ou até mesmo de linho, de algodão. Então, esses tecidos mais finos, essas, sabe, essas roupas mais, é, que os tecidos são mais fluidos, sabe? São mais, é, fluidos realmente a palavra. Então, que são mais moles, vamos lá, os tecidos mais moles, essas cuecas são as melhores opções que não vão deixar nenhum tipo de volumão ali. A terceira pergunta que eu recebi foi, eu fico muito tempo com ereção direto, não sei o porquê disso. Será que é normal? Então vamos lá, a gente tem que entender duas coisas aqui. A primeira é, quanto tempo é esse muito tempo pra você, né? Pra gente ter essa noção. E o segundo, qual é a tua idade? Vamos lá, porque se você é adolescente, pode ser que seja só aquele desespero do fogo dos hormônios da adolescência, e aí vai estar tudo certo. Ou pode ser uma coisa chamada priaprismo, que é uma ereção involuntária persistente. E ela pode ser causada por conta de uso de antidepressivos ou fármacos pra disfunção erétil. E aí tem alguns sintomas, que essa ereção, ela dura num período até de 4, mais ou menos de 4 horas, ou pode até perdurar mais de 4 horas. E aí o pênis, ele fica sensível e dolorido. Em alguns casos, esse tratamento tem que ser até mesmo imediato. E alguns dos tratamentos são a drenagem do sangue ali do pênis, é uma aspiração, e até mesmo o uso de alguns medicamentos pra restringir o fluxo sanguíneo lá pra parte do pênis. E aí, enfim, gente, se você se encaixa em alguma dessas situações, você fica esse período muito grande, o pênis fica dolorido, fica sensível, pode ser que você tenha o priaprismo. E aí o que você vai fazer? Você vai procurar um médico urologista pra você se examinar e ver se tá tudo certinho com você ou não. Beleza? Então, é isso. O vídeo aqui é só pra dar uma pincelada mais ou menos do que pode ser. Mas, claro, que é o que eu sempre falo aqui. Continua com dúvida? A parada não tá muito legal? Vai no médico. Nada de ter vergonha de ir ao médico, o lance é a gente se cuidar. Porque muitas doenças, se a gente descobrir no início, ou às vezes não é nem uma parada muito grave, é uma parada simples. Às vezes um remédio simples vai resolver o teu problema, mas você fica empurrando aquilo com a barriga e, enfim, fica sofrendo aí à toa, passando por situações desagradáveis desnecessariamente. Então, é isso. Eu espero ter ajudado vocês. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo. Priaprismo! Comenta priaprismo aqui embaixo pra eu saber que você assistiu até o final, me deu essa moral. Não esquece de me seguir lá no Instagram pra você me mandar a sua pergunta a próxima vez que eu abrir o quadrinho lá, beleza? Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Fui! Tchau!